Tá filmando, já tá filmando, já tá filmando, já tá filmando, já tá filmando aí Doug Já tá filmando, 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 eu não sei Aí, por que será que meu comportamento muda aos poucos? Eu traço a teoria só que ela é meio de louco e louco Com esses moleque de fato eu sento no quarto com o Knush Doug e Chá, agora vai rolar um 4x4 Ah, a teoria de louco meu mano é fácil É só a gente chegar, meu mano o freestyle não é do pré-face Ele é lógico, novo pra poder inovar mais Enquanto eu vou chamar chacalzinho mais sagaz Faço agora a levada de inspiração A teoria de louco, uma teoria da conspiração Você não entende, não compreende, moleque tão ajoelho e se rende Que eu faço agora meu freestyle pesado, mas não se vende E bate, puxa, rola e prende Tu sabe que é o início, eu já tô focando o dinheiro no The End Eu sou meio inteligente, o moleque intransigente Minha mãe me julgava na escola dizendo que eu era muito inconsequente É, eu sou louco desde criança Conspiração elas não saber que a firma é a vizinhança Então avisa pra piranha Que quando ouviu o som da TDL é melhor não se assanha Não se assanha, não se assanha Piranha é o que? Eu gosto mais do que lasanha Piranha eu gosto mais do que lasanha Gosto mais do que lasanha Ainda mais quando elas arreganham Ainda mais quando ela vem aperta aquele da erva Piranha, gosto mais do que lasanha de bacon com cheddar E eu fico deitado no quarto com ela ligeiro Fazendo um barulho mais estranho do que esse isqueiro de maconheiro Na privada o MC te amassa a fera É porque não vêu a maçã na lasanha Naquela larica nova era Aí eu fico bem fodido, cheio de fome Mas tá tranquilo, continua com a postura de sujito homem Aí tu bate a larica, moleque, se de freestyle Depois fica de boa, só curtir na Jet Live Pega a levada que eu faço, se liga que eu faço agora no compasso Que eu chego marcando o contratempo igual eu marco no compasso Ah, volta comigo o compasso, tu sabe os moleque que não é atropelo Você só quer ir na loja, que a ranovinha tem o cabelo aqui na bunda E lá toda segunda, tu come um alburgo de um quilo e nenhuma nota oriunda você gosta Mas que que é isso? Como diz Pelé, meu mano, você só saiu do compromisso Aí meu mano, titizia, vou na lojinha Minha garçonete é gostosa de viver este estudo de você Ah, puta que pariu, você tá ligado? O Doug passou a erno, a vinha já viu Meu mano, você tá ligado Que o rimo isso só caminha, mas tá tranquilo Vou na churrasqueira, atendente, me dá seu lombinho? Fui no balcão, me dá o papel e uma caneta Meu pedido pro garçom, nhoque de buceta Ai, caralho, esse molho que não tinha, não me importa Se ela é pele, se é coroa, então não, a vinha Ah, mas tá tranquilo, eu tô fechado com a TTL Só que como Doug transa isso de trás, ele só pede um x-eg duplo Aí meu mano, sabe que eu não tô em Acapulco, nem sou maluco Mas na moral, eu mato no freestyle mais do que jogo truco Se é que atacar, vai então te tomar no cu Só que a mostarda do seu x-tudo, eu tô ligado que era shampoo Olha a porra do cabelo, moleque, você sabe o rimo sem apelo Vai te tomar no seu cu, tu é feio, parece um canelo Caralho, que é de shampoo, isso eu nunca vi na vina Aí bigode, me vê um x-bacon seramido, tá aí Só prometo, sabe liso, nem profiso dessa forma Igual os caras do salão, assim que eu sigo Aí você arruma o teta, nhoque de buceta Já também viu o famoso x-buceta Vendo meu mano, uma chapadão de engolve Saudade da E9, só não coma buceta de 1,99 Bargulhador de um sapatinho Garçom, me traz a sobremesa Um x-cudim Bargulhador de um humano Me traz acompanhado de um mousse Eu posso buscar ali agora uma bagulha, não se lute É um restaurante que vale mais do que você ser pirata E ganhar um monte de tesouro Eu pedi um nhoque de buceta e de brinde vem um anel de couro Usei naquele dia, eu te digo aliado Até parece que tava cru, mas na verdade eu fico assado Caralho, que bravo